E o Ministério da Saúde divulgou o resultado de mais uma chamada do programa Mais Médicos. Para o Piauí, foram chamados 70 novos profissionais para preencher as vagas de médicos em 50 municípios. O Rony Oliveira está ao vivo e tem informações para a gente a respeito desse programa que é espetacular. Rony, quais os detalhes e que chamamento é esse? É com você. Oi, Treyce. Bom dia mais uma vez. Mas exatamente, essa convocação iniciou ainda na semana passada e os convocados terão até amanhã para se apresentar com toda a documentação necessária para poder de fato concluir essa etapa de locação nos municípios. A gente já conversa aqui agora ao vivo com a doutora Edivani Braga, que é coordenadora do programa Mais Médicos aqui no Piauí. E ela vai trazer mais detalhes para a gente sobre essa convocação. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda ao Piauí no ar. O que é que de fato aconteceu? Foram 70 médicos que foram convocados para vários municípios aqui do nosso estado. Bom dia. Bom dia aos telespectadores da Antena 10. Na verdade, a gente só está reforçando. Eles estão indo para os municípios. Não existe nenhuma falha na questão da convocação. Só houve um dia que houve problema no sistema nacional, onde o gestor tem que homologar esses profissionais. Mas isso já foi resolvido. Inclusive, esse período era para estar encerrando dia 26 hoje. Mas por conta desse problema que apresentou lá na semana anterior, o Ministério prorrogou até amanhã. E os médicos estão se apresentando dentro do prazo esperado. E a gente está só alertando mesmo. Porque às vezes o profissional deixa para a última hora. A gente trabalha hoje tudo com sistemas, então muitas vezes ocorrem problemas no sistema. Mas a gente quer também informar para os gestores e para os profissionais. Até amanhã é a data para eles se apresentarem, apresentarem os documentos que eles têm que apresentar lá no município. Assinar termos de compromisso com a gestão. E dar início às atividades, que é o mais importante. O gestor do município só pode homologar o profissional após ele ter dado início às atividades no município. Ele pode até, mesmo que o sistema de homologação tenha algum problema, mas ele inicia as atividades no município. E assim que tiver alguma, for retornado o funcionamento do sistema, que no momento não tem nada acontecendo sobre isso, é só um alerta, mas ele pode iniciar as atividades e posteriormente, quando for liberado, o gestor faz a homologação. Mas nesse momento está tudo ok com o sistema e com a apresentação dos profissionais. A gente espera que até amanhã todos tenham se apresentado como previsto no plano, no cronograma. Bom, inclusive foram pelo menos 50 municípios que estão sendo contemplados com esses médicos. Como é que aconteceu essa distribuição? Sim, são 50 municípios que estão recebendo esses profissionais. Esses 50 municípios eram municípios que já estavam com vagas em aberto, onde o profissional já tinha saído do município, ou por ter cumprido o tempo, ou por aqueles profissionais nesse período, muitos profissionais saem para fazer residência, então a vaga fica ociosa. Então o Ministério lançou um edital em maio ainda, e esses profissionais fizeram a inscrição nesse edital, e transcorreu todo o cronograma do edital, e agora os profissionais foram chamados, que fizeram a escolha também desses municípios. Quando eles se inscrevem no programa, eles têm a oportunidade, transcorre todo o período do cronograma, e eles têm a oportunidade de fazer a opção para qual município ele quer ir. Então só para a gente finalizar, em caso das pessoas que não conseguirem concluir as inscrições, a entrega da documentação até amanhã, podem perder as vagas, e aí vem uma nova convocação posteriormente. Sim, até amanhã é o prazo para os profissionais se apresentarem. Aquele profissional que não se apresentar, que não, às vezes até se apresenta, mas não dá início às suas atividades, aquele que não assumir, ele está fora do certame, está fora desse edital, e aí o Ministério da Saúde fará uma nova, uma segunda chamada. Doutora, muito obrigado por receber a gente, foi um prazer. Então fica aí, trece esse comunicado, para que essas pessoas que foram convocadas, os profissionais, estejam até amanhã entregando a documentação para realizar todo esse trâmite sem nenhum atropelo, sem nenhum problema. Amanhã é um prazo final, 70 médicos para 50 municípios aqui no Piauí. Trece. Maravilha, viu, Rony? Obrigada por tantos detalhes. Diante de qualquer novidade, eu te espero aqui dentro do nosso Piauí No Ar.